Salve aí galerinha do YouTube, tá tudo beleza? Nesse vídeo eu vou falar a lista oficial divulgada pela Sony dos jogos grátis da PSN Blood de fevereiro de 2022. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não ver notificações. O primeiro jogo, galera, que ficar de graça no mês de fevereiro é o UFC 4. É um jogo de WWE, de ringue daí, que é um jogo bem espetacular. Mas o problema é que é da EA, mas mesmo assim é um jogo bem bom mesmo. É um WWE bem estilo de boxe mesmo, beleza? Esse é o primeiro jogo. E esse game tá de graça no PS4. O outro jogo, galera, que tá de graça no PS4 é o Tiny Tina Dragon's Keep. Esse game, galera, ele ficou de graça uns tempos atrás no PC, na Epic Games Store. E esse game, galera, é uma DLC do Borderlands 2. Que é uma expansão standalone. Beleza? Mas, é um game bem daorinha mesmo. Eu falo isso porque eu joguei ele um pouco, eu resgatei ele no PC, na Epic Games Store. E é um jogo bem daorinha mesmo. Eu falo isso por experiência própria. E no PS5, galera, tá de graça o Planet Coaster Console Edition. Que é um jogo de simulação de parque de diversões. Que é um game bem espetacular também. Beleza? Mas, galera, na minha opinião, a lista desse mês ficou meio com o pé atrás. Mas, como o UFC 4 está na lista, ele já salva um pouco. Mas, essa lista deixou de desejar. Beleza? Então, essa é a lista oficial da Plus de Fevereiro, de 2022. Eu tinha lançado dois vídeos de vazamento. E essas listas vazadas, que foram naqueles vídeos, é tudo fake. Nenhum daqueles jogos se concretizou. A lista oficial é essa desse vídeo. Beleza? E é isso, galera. E esses games vão estar disponíveis na primeira terça-feira de fevereiro. Beleza? Porque toda terça-feira, a primeira terça-feira do mês, a Sony libera os jogos grátis da Plus. Fechou? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Quando tiver mais jogos grátis da Plus do mês que vem, de março, põe aqui pra vocês em vídeo. Vou deixar sempre vocês atualizados dos jogos da PCN Plus e da Xbox Live Gold. Beleza? E quando sair a lista da Gold, eu faço outro vídeo avisando vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Aguardo por novidades.